Boa noite, Lechaim a todos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de arte e Kabbalah. Eu acho que isso é uma novidade para a nossa cidade, talvez no mundo todo. E a ideia é realmente conseguir proporcionar um momento gostoso, um momento informal, no qual a gente vai poder trocar ideias e conversar e se aprofundar em temas que misturam um pouco a mística judaica, que é a Kabbalah, junto com arte de todos os tipos e de todas as formas. Hoje é apenas o primeiro evento, um evento inaugural, e a ideia é para o ano que vem, se Deus quiser, uma vez por mês, a gente conseguir fazer um evento parecido com esse, no qual vai se tratar uma das partes e das histórias da arte conectadas com o judaísmo e com a Kabbalah. Claro que hoje está todo mundo de pé, e eu não vou me prolongar, eu só queria dar uma pequena introdução para explicar o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que, óbvio que eu não sou o maior éxer de arte, mas uma das grandes perguntas do mundo de hoje é o que será da arte no mundo dos robôs, no mundo dos computadores. Se a arte é a expressão humana, a expressão dos sentimentos e das emoções humanas, no mundo que está cada vez mais computadorizado, cada vez mais robótico, cada vez mais automático, será que ainda tem espaço para as artes? E é essa a pergunta que eu queria responder hoje. E essa é a pergunta que a gente quer responder. Na era do dataísmo, como eles chamam hoje, no qual, na qual, tem robôs que fazem obras de arte. Você compraria uma arte que foi feita por um computador? Uma arte que foi completamente feita por um robô? Será que ela tem um valor de arte? Ou ela é uma peça científica funcional como qualquer outra? Essa é uma das perguntas que os artistas estão fazendo hoje. Outra pergunta que nós escutamos toda hora, inclusive é meio polêmico. Será que qualquer coisa pode ser considerada arte? Antigamente, arte tinha definição. O cara precisava pintar bem, desenhar bem, se basear na cultura da época. Hoje, uma privada pode ser uma obra de arte. E aí, de quem dizer que não? Será que um homem pelado no museu é uma obra de arte? Não vou polivizar. Mas são as perguntas que estão se fazendo no mundo de hoje. Tudo é arte? Ou será que existe alguma definição para arte? Eu queria trazer uma pequena ideia da Kabbalah. E para quem não sabe o que é a Kabbalah, a Kabbalah é a parte intrínseca do judaísmo. Não existe judaísmo sem Kabbalah. E não existe Kabbalah sem judaísmo. O judaísmo é feito de duas partes. Tem o corpo. O corpo são as leis, os costumes, as tradições. O espírito do judaísmo, a mística, isso é a Kabbalah. Será que a Kabbalah fala alguma coisa sobre arte? E eu diria para vocês que não apenas se fala, mas o que é o judaísmo? E o que é a Kabbalah, se não uma forma artística de viver? E eu vou explicar isso para vocês em poucas palavras. Tem duas maneiras de enxergar a vida. Ou que nós nos perguntamos o tempo inteiro qual problema nós viemos resolver. Existem pessoas que o tempo inteiro estão tentando tapar o buraco, falando em palavras claras. Tem que ter um problema, porque se não tem um problema, eu não sirvo para nada. A pessoa quer ser uma peça funcional nesse quebra-cabeça. E quanto mais o nosso mundo fica mais científico e menos artístico, mais as pessoas temem não serem importantes nesse quebra-cabeça. Qual é a minha função? Será que se os computadores fizerem tudo o que um ser humano pode fazer, ainda eu vou ser necessário? Essa é uma forma de enxergar a vida. Nós sempre estamos tentando resolver algum problema. Praticamente, todas as universidades e todas as áreas do conhecimento humano, elas tentam resolver algum problema. A medicina só existe porque existe a doença. Os advogados só existem porque tem problemas jurídicos ou criminais. A matemática só existe. A física, a química, porque tem problemas a serem resolvidos. Será que nós somos capazes de existir sem problemas? Será que nós somos capazes de nos sentirmos importantes sem um pepino para resolver, sem um buraco para tapar? Essa é a beleza da arte. Essa é a beleza da cabala, que para mim é a mesma coisa. Você conseguir enxergar a vida que Deus não criou tudo isso porque ele tinha um problema. Deus não criou tudo isso porque ele tinha um vazio existencial a ser suprido, a ser resolvido. Ele era pleno. Ele é pleno. E a grande pergunta da Hassidut, da mística judaica, que é a cabala, é porque se Deus tinha tudo por que ele fez essa bagunça? Se Deus era pleno por que ele criou tudo isso? Por que ele nos criou? E a resposta é pura arte. Pura arte. Arte é justamente a capacidade de enxergar a vida não para resolver problemas. Pela própria beleza. A beleza pela beleza. A arte pela arte. Quem melhor do que Deus para ser o arquiteto e o artista disso tudo? Porque Deus não precisava da gente. Isso eu posso garantir. Mas a razão que ele fez, diz a cabala, foi uma explosão de prazer que no mundo cabalístico se chama Shvirata Kelim. Alguns comparam com Big Bang. Então você imagina Deus transbordando. Deus transbordou. Ele é tão pleno. Ele é tão infinito, se nós podemos dizer assim. Ele é tão tudo. Que o tudo transborda. Nós somos o resultado desse transbordamento. E a pergunta que eu faço para vocês e para mim mesmo, e com isso eu quero finalizar. Porque infelizmente sei que bastante gente veio para ouvir, mas às vezes é mais importante falar curto e grosso. A mensagem que eu quero passar para vocês e para mim mesmo é essa pergunta. Será que vale a pena viver uma vida se perguntando o tempo inteiro se eu sou necessário ou será que a pergunta tem que mudar? A pergunta é se eu sou amado. Para de querer ser importante. Quem é importante numa empresa? Quem é importante num esquema? Quem é importante numa estrutura? Uma peça. Você não é uma peça. A pergunta tem que ser se não faltava nada para ele, por que ele me fez? Por mim. Não porque faltava alguma coisa. Todas as formas de arte, e elas são muitas, sempre os judeus tiveram muita relação com as variadas formas de arte. A gente vê isso no cinema moderno, nós vemos isso nos grandes pintores, escultores, no teatro, na música, na música clássica. E eu estou falando apenas dos judeus modernos. Se nós buscamos na Bíblia, se nós buscamos na Torá, nós vemos que esse dom artístico sempre foi algo muito prezado pelo judaísmo. Você pega, por exemplo, José da Torá, nós estamos lendo sobre ele agora, Yosef. Yosef, para mim, foi o primeiro grande artista da história. Além que ele foi um grande psicólogo, como nós sabemos, ele era o primeiro intérprete de sonhos antes de Freud. E para quem gosta de brincar com os números, eu sei que quem gosta de Kabbalah gosta disso. O nome José, em hebraico, você fala, Yosef. Yosef é formado por quatro letras em hebraico. Yud, Vav, Samer, Fe. O Yud, pela Kabbalah, é o inconsciente. Quem é melhor do que Freud para falar do inconsciente? Vav, são as emoções. Depois você tem o Samerfe, S, F, que óbvio que é Sigmund Freud. Então, não tem dúvida que o Freud, que é judeu, ele já aprendeu um pouco do Yosef, do primeiro judeu que interpretava sonhos. Mas além de um grande psicólogo que sabe interpretações, ele era um menino muito artístico e por isso ele foi odiado pelos irmãos. Quando você pega desde o começo da história, os irmãos se vestiam com uma roupa comum e o Yosef gostava de se vestir com uma roupa colorida. Ele tinha uma roupa diferente dos irmãos. Está escrito que ele gostava de beleza, ele próprio era muito bonito, ele era atraído pela beleza, ele penteava o seu cabelo, fazia sobrancelhas, não sei o que que falaremos hoje em dia sobre ele, mas o Yosef, ele era uma pessoa que o Rashi diz, a Torá diz, que ele gostava de beleza. Os irmãos não gostaram nada disso. E os irmãos viraram para ele e falaram, nós somos religiosos, nós somos pessoas corretas, nós somos pessoas sérias, não tem espaço para arte dentro da ética, dentro da moralidade. Sabe o que eles fizeram? jogaram José no fundo do poço. Isso foi bom para ele. Sabe por quê? A Torá fala que ele era um grande sonhador. Todo artista é um grande sonhador. Senão a arte não sabe. Mas para um artista produzir a sua arte, além de sonhador, às vezes ele tem que cair no fundo do poço. E os grandes artistas sabem disso. A inspiração, ela sempre vem da frustração. José virou o grande artista, primeiro-ministro do Egito, porque depois de ser um grande sonhador, os irmãos entenderam, vamos julgar os irmãos também, que ele precisava de um banho de realidade. Ele precisava ir para o Egito, ele precisava ficar com o pé no chão. E quando ele conseguiu misturar o sonho com a realidade, a fantasia com a ação prática, ele se tornou o grande artista que foi José. Trazendo isso para as nossas vidas, gostaria de finalizar com a seguinte mensagem. Hoje foi o último dia da festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah comemora a vitória do judaísmo sobre a filosofia grega. Os gregos queriam acabar com o judaísmo. Estou contando uma história de quase 2.500 anos atrás. Muita gente pensa, quando contam histórias e tradições judaicas, que existem guerras, que existem dilemas verdadeiros, que existem lutas, que é ou o judaísmo ou o Grécia, ou filosofia ou o cabal. Não é isso que é a história de Hanukkah para mim não. Justo pelo contrário. Cada vez que o povo judeu teve um inimigo, teve um opositor, nós não enxergamos isso como algo negativo. Ao contrário, isso vira uma festa. Por que vira uma festa? Porque aquele povo veio cutucar o judaísmo e veio despertar uma camada do judaísmo que ainda não era revelada. Prestem bem atenção, porque isso eu acho que é algo muito prático para responder a nossa pergunta original. O que é arte no mundo de hoje? Os filósofos gregos falaram para os judeus, cadê a beleza em você obedecer Deus? Cadê a beleza em você ser um homem religioso? E o judaísmo mostrou com a história de Hanukkah e muito mais para frente com a cabala e com a revelação do Rácio disso, que a própria religião pode ser vivida de duas formas diferentes. Existem alguns religiosos, como eu costumo dizer, que eles olham para Deus como um rei bravo que está lá no céu com o martelinho querendo saber se você vai fazer tudo certo ou se não vai te jogar para o inferno. Desculpa falar assim. Essa é uma visão antiquada do judaísmo e de qualquer religião. Porque se você imagina um Deus que ele precisa de você, você está se achando demais. Deus não criou você porque ele precisava de você. Deus criou você porque ele acreditava em você. Deus criou você porque ele sabe que você tem um potencial único de fazer uma beleza, fazer uma obra de arte na terra. Isso foi Hanukkah, isso foi o Hassidismo. Para de olhar para a religião como algo apenas obrigatório, como algo apenas imposto pela tradição e começa a ver que a religião nada mais é do que a própria arte de Deus aqui na terra, aqui no mundo. E foi isso que José disse. Quando o faraó perguntou para ele como você sabe interpretar sonhos, e ele falou não sou eu, não sou eu que sei interpretar sonhos, Deus fala para mim a interpretação. O verdadeiro artista é aquele que sabe que a sua expressão criativa, que a sua expressão de arte nada mais é do que a própria expressão da sua alma. Com isso eu gostaria de terminar. A arte no mundo de hoje, pessoal, nunca foi tão importante na história da humanidade. No mundo que está tudo ficando robótico, no mundo que está tudo ficando científico, funcional, mecânico, essa é a hora do ser humano se erguer e mostrar para que nós viemos. Nós não somos apenas uma peça no quebra-cabeça, ao contrário. Nós temos cada um aqui e cada um do mundo uma inspiração única que se nós deixarmos fluir, ela aparece. e quem é o bom artista não é aquele gênio calculista certinho, quadradinho, ao contrário. Como dizia o mestre Balchandol, o fundador do racidismo, tem duas formas de você olhar para a vida e para a religião. Tem gente que quer se encontrar, tem gente que quer se perder. Faça essa pergunta, por que que eu procuro Deus? Eu quero me encontrar em Deus? Talvez eu quero me perder em Deus. As pessoas mais racionais, mais lógicas, elas costumam enxergar a vida e a própria religião de uma forma que tudo faça sentido. Ele quer se encontrar na religião, ele quer se encontrar naquele clube, ele quer se encontrar naquele grupo. Pergunta a Kabbala e pergunta ao mundo artístico para que se encontrar se você pode se perder. se perder é muito mais gostoso, se perder é muito mais infinito. Mas para saber se perder, a pessoa tem que saber se entregar e ele precisa ter a humildade de entender que ele é apenas um representante da arte, da sua alma, da arte que ele tem por dentro. Por isso, um artista nunca pode ser arrogante. Infelizmente, a gente vê no mundo de hoje brigas entre atores, entre atrizes, diretores e a coisa mais contraditória. Porque o que seria a arte se não a capacidade de ser humilde e se anular perante algo muito maior e deixar aquilo fluir? Os grandes artistas, os grandes pintores, os grandes atores são aqueles que no momento que estão representando, eles sabem que apenas estão representando. Eles não estão sendo ele mesmo. Eles se anulam perante o papel que eles estão fazendo naquela hora. Que possamos todos ser grandes artistas, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, porque, como eu sempre digo, espiritualidade não é apenas cesar, não é apenas ir na sinagoga, não é apenas ir no templo, muito pelo contrário. Espiritualidade pode ser expressa em cada momento, em cada segundo da nossa vida. Seja um artista, para de se perguntar tanto o que precisam de mim e começa a se perguntar mais o que flui de mim. Cada momento podemos ser artistas e a arte é a nossa própria espiritualidade. Quero finalizar com uma pequena história do meu grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, uma história que, para mim, me comoveu muito. Lechay? O Rebbe diz o seguinte, uma vez chegou um jovem para ele e falou, Lebe, eu não sou religioso, eu não sou ortodoxo, mas eu gostaria de cumprir apenas um mandamento da Bíblia, da Torá. Eu queria colocar Tfilim, sabe aquele, aquelas tiras de couro que vocês já viram alguns vídeos eu colocando? Os judeus rezam com isso todo dia. Eu queria colocar Tfilim, mas eu não como comida caché, eu não cumpro o Shabbat, eu não cumpro nada. E ele perguntou, Rebbe, tem algum valor que eu cumprir um mandamento da Bíblia? Eu sou um hipócrita, porque Deus manda cumprir 613 e eu vou estar cumprindo apenas um. O Rebbe falou para ele, e era raro o Rebbe responder com uma história, eu vou te contar uma parábola. Dois homens foram para o campo. Um era um menino moderno que comprou uma máquina fotográfica de última geração. E o outro era um artista. O fotógrafo chegou e tirou a melhor foto que ele podia tirar. A gaivota passando, o pôr do sol, a borboleta, e ele voltou para a cidade no mesmo dia. O pintor pegou o seu pincel, pegou as suas tintas, pegou a sua tela, e ficou cinco dias para pintar a mesma paisagem. A borboleta, a gaivota, o pôr do sol. Os dois voltam para a cidade. Rebbe pergunta para aquele jovem, qual dos dois você acha que vendeu a sua foto, a sua obra mais cara? O fotógrafo ou o pintor? E o jovem respondeu, Rebbe, claro que o pintor. O pintor, uma obra de arte, custa mais, normalmente, do que uma fotografia. Não sei como que é hoje em dia. E o Rebbe perguntou, mas por quê? A fotografia é muito mais perfeita. Ela é impecável. ela não deixa escapar um detalhe da paisagem. O pintor, por melhor que ele seja, é impossível pintar a paisagem exatamente como ela é. E o jovem riu e falou, Rebbe, quando nós compramos uma obra de arte, nós não pagamos pela perfeição. Nós pagamos pela arte do artista. E o Rebbe respondeu para ele, Deus também. Deus não espera de nós a perfeição. Para com isso. Para de achar que o ser humano pode ser perfeito. Porque nem Deus quer isso de você. Quando nós ficamos buscando a nossa própria perfeição, a gente se limita tanto que perde todo o sentido, perde toda a graça. Deus, ele paga pela arte do artista. O esforço que a gente bota em cada momento. a espiritualidade, a expressão, a criatividade de cada um. Não existe nem uma pessoa aqui presente que é igual ao outro. E no mundo inteiro também. Seja mais você e expressa essa arte que tem no interior. Agradeço realmente de todo o coração a todos que vieram prestigiar essa noite tão especial. E antes de finalizar, quero muito agradecer meus dois parceiros que por acaso e nada por acaso são meus charas. O português eu chamo Eduardo. Vem aqui, por favor. Eduardo Mônaco que é o dono da galeria. A gente fez isso aqui em parceria. Esse evento juntos. Em hebraico eu chamo Yehuda. Pra quem não sabe Yehuda. E o Yehuda Maus que é meu amigo da Yeshiva. Então três charas aqui presentes. E realmente a gente conseguiu do nada. Depois do dia a gente conta como surgiu essa ideia. Mas que cada vez mais a gente possa misturar judaísmo e cabala com outras áreas da vida. Eu gostaria realmente de abençoar a todos vocês e a cada um que veio aqui com muita bênção material e espiritual que o desejo de todos serem realizados. Lechaim, Lechaim. Aplausos. 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 Obrigada.